Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo Ela voltou, ela voltou Se você não viu o outro vídeo ainda A gente gravou o vídeo, foi no dia dos namorados Pra quem não lembra O dia dos namorados foi de abertura da copa também E aí, como a gente foi gravar um vídeo junto Eu falei pra ela, olha, vamos aproveitar Que é dia dos namorados pra gente gravar um vídeo junto E que também abertura da copa, vamos gravar um vídeo junto De FIFA Só que ela não joga FIFA ainda, vai ter que aprender Fazer vários gols Como ela não joga FIFA, eu falei pra ela, então vamos fazer um vídeo Abrindo pacote E aí a gente fez um vídeo, que a galera gostou muito Tem uma galera que não gostou, mas muita gente gostou É isso que importa, se você não viu o vídeo O vídeo vai estar aqui na descrição E aí tanta gente gostou, que eu decidi trazer de novo Ela com seus comentários sempre muito pertinentes A respeito dos jogadores Sei, o cara tem um puta amortecedor No meio da cabeça É, agora eu vou fazer assim, a bola bate e volta E ela se provou No primeiro vídeo, ser azarada para caramba Mais do que eu Hoje vai Então, que vai Pra onde eu não sei Então, que vai sempre vai Eu só espero que você me leve Pra um caminho de prosperidade, de luz Entendeu? Tá Então tá bom Você é a luz negra? Não Vamos ver se ela deu sorte Ó, quem é que veio? Eu sei que vem Não, que vem, vem Sempre vem Eu sinto Olha quem você tirou de novo O cara parece um brigadeiro O cara parece o que? Mano, eu não acredito Mano, esse cara Ele me ama Ele vai aparecer em todos os vídeos Com a abrir pacote Porque ele é foda De novo Vai lá de novo Sim Não Não tava no Ai meu Deus Cala sua boca Os pacotes são meus Os dinheiros são meus Tudo meu Cacá Olha Tirei o cacá, velho O cacá não é bom? Ah, mas eu já sei Já sei Já sabe o que? Não faço nada Gente, vamos gastar todo o dinheiro dele aqui Vamos Esse casaco a gente não pode nem ficar na sobra Eu não aceito A gente não pode nem ficar na sobra do seu casaco, velho Levanta Agora repete comigo Eu juro Eu juro Solenemente Solenemente Respeitar Respeitar A superioridade A superioridade Deste casaco Deste casaco Perante todos nós Perante todos nós Rélios humanos Rélios humanos Ele pode te negar nesse pulície aqui Mas no outro não tem Ele aceita É Ó, quer ver? Aí Vem o Tioti de novo Ele me adora Vai embora Vai embora Este negro maravilhoso Ele Sai tocando A boca Lê pra mim Qual o nome desse rapaz aqui Boquete Eu sei que é Tioti Eu sei que é Tioti Mas eu gosto de chamar ele de Tioti Vem cá Eu quero ver Não, volta Eu tirei o Balotelli Sério? Sério Mas sim É aquilo Não é nada demais Entendeu? Não vai servir pro meu time Entendeu? Não é nem um jogador assim Caríssimo Mas são jogadores bons Se você tivesse tirado eles Por exemplo Naquele pacote lá Olha, calma a boca Eu tirei o Balotelli Fala aí, gente O Balotelli é muito bom Não é? É tão bom Que tá sendo mandado chutado Pra Balotelli O que que é esse? Meu Deus, cara Riquelme Já ouvi falar deste nome Sério? É aquela mulher com peito Grande, não é? É a terceira possibilidade De você realmente conhecer Esse rapaz Ai, meu Deus Veio a bola Chega Chega Não Eu tirei a bola Que é o elemento Mais fundamental É a parada Mais fundamental Do jogo Cala a boca Não, acabou 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 Fala essas últimas palavras Aí, vai Justifique se Justifique se Tamanho Tamanho Azaração Eu quero dizer Que eu só não tirei Jogadores Muito Muito Bons Porque eu não quis Só por isso mesmo Eu tirei a bola Dá tchau